Viva! Este é o Sobre Carriz. Nesta quinta-feira temos um debate no público com representantes de partidos políticos que concorrem às eleições do dia 10 de março sobre a visão que tem para a ferrovia. Será às seis da tarde com a presença de Bruno Dias, da CDU, João Cunha, da Iniciativa Liberal e José Carlos Barbosa, do Partido Socialista. O debate será depois disponibilizado neste feed, no podcast sobre Carriz e também no YouTube, na íntegra em vídeo. Este episódio que vão ouvir já de seguida já foi gravado há uns dias, peço desculpa por isso. Vamos então ao programa. Hoje comigo, como sempre, Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Bem-vindos! Olá! Olá, Viva! Carlos, a Linha do Douro é um dos projetos que registra muitos atrasos no que toca ao plano Ferrovia 2020, ao ponto de ser já o projeto mais atrasado. E o Ferrovia 2020 já nem é, provavelmente, um PNI 2030. O projeto já nem tem data para ser executado. O que é que se está a passar ao certo com a Linha do Douro e porquê que, quando o foco está todo na alta velocidade, nos estamos a esquecer das restantes obras e dos atrasos acumulados que já levam? Eu penso que é exatamente isso. Eu penso que a alta velocidade está a ultrapassar todos os outros projetos. Pelo menos nas intenções e no ELAN e nas intenções. Porque, em termos práticos, não está praticamente a acontecer quase nada em relação aos projetos mais apresados. Há as obras que estão a decorrer e tudo o resto tarda em arrancar. No caso da Linha do Douro, temos aqui três subtroços. Temos o Marco Régua para eletrificar, temos o Régua Pocinho para eletrificar e temos o Pocinho Barca de Alva para reabrir. E o que se passa é que as notícias não são boas em relação a isto, porque a IEP basicamente não tem quaisquer datas para se comprometer com estes projetos. Diz apenas que a empreitada de eletrificação entre Marco e Régua está em contratação, seja lá isso o que for, não se sabe em que fase processual e não dá qualquer data, qualquer calendarização para o início dos trabalhos. Quanto ao Régua Pocinho diz que só agora estão a concluir os estudos e que, portanto, a declaração de impacto ambiental não estará pronta antes de 2027, o que significa que, na melhor das hipóteses, só haveria a hipótese de lançar o concurso em 2028. Bom, com mais dois ou três anos de obras, isto iria lá derrapar para 2030, 2031, supostamente já após a inauguração da linha de alta velocidade entre Porto e Sor, na qual eu não acredito nestes prazos. Quanto ao Pocinho Barca de Alva, também não há datas, está agora a ser feito um estudo de execução. Eu não percebo também porque é que é necessário estas fases processuais todas para reabrir uma linha que já existia, como se tratasse de um terreno virgem completamente, em que se fosse construir uma linha totalmente de novo, mas também, contas feitas, e para não passar muito mais com isto, acho que antes de 2029, 2030, não haverá Pocinho Barca de Alva. E há aqui uma coisa que eu não compreendo, é que a EPE, embora não se comprometa com datas, tem uma calendarização que diz, primeiro é o Régua Pocinho, depois é o Pocinho, volta de trás. Também não se compromete com datas. Primeiro é o Marco Régua, depois é o Régua Pocinho, e depois é o Pocinho Barca de Alva. E eu pergunto, mas por que não reabrir já o Pocinho Barca de Alva? Porquê é que tem que haver esta sequência? Nada impede que se abra já, quanto antes, o Pocinho Barca de Alva, mesmo que seja ainda não eletrificado, e mais tarde, quando as outras frentes de obra lá chegarem, então assim sim, eletrifica-se toda a linha do Douro. Agora, no coisa que era para estar pronta em finais de 2019, estamos em 2024, e ainda estão na fase da contratação. Infelizmente, não é só na linha do Douro que a EPE não sabe quando é que as obras vão avançar, nem quando é que vão estar concluídas. Isto pode ser dito também para a linha do Oeste, em que nada previsto ainda quanto ao troço Caldas de Rainha Rorissal. Também não se entende porque é que uma linha que já existe, que está no PNI 2030 para reabrir, que é o Beja Funcheira, porque é que não se reabre quanto antes. O Casabranca Beja também não sabe quando é que isto avança. E, portanto, o que aconteceu no Ferrovia 2020, que foi um derrapar de todas as obras, está também a acontecer a grande velocidade no PNI 2030. Ou seja, os projetos do PNI 2030, que, como diz o nome, deveriam estar concluídos em 2030, ainda nem sequer estão a ser iniciados. E toda a gente já sabe que tudo isto vai atrasar-se inevitavelmente e vai ultrapassar 2030. O último ponto, segundo a IP, a reabertura do PNI Barca de Alva nem sequer está previsto haver financiamento comunitário, pelo que isto teria que ser feito no ângulo do Orçamento de Estado. O que diz muito sobre a importância que a IP atribui à reabertura desta linha. Dir-se-a que tudo o que é para ser feito na linha do Douro é para ser feito de forma contrariada e, portanto, avança-se devagar e devagarinho para que não se diga que não estão a fazer nada. Mas é muito curioso que isso seja assim, porque eu lembro que nós perguntámos na nossa última emissão em tão alta velocidade, não pode comprometer todos os outros projetos que estão a decorrer? E na altura a resposta até foi, não, por isso é que estamos a fazer em parceria pública ou privada, para não afetar, ora, expectativa, uma coisa, realidade outra. E isto não é um meme, é a realidade, é o que está a acontecer. E este trabalho do Carlos diz tudo. Porque quando vamos ao Diretório da Rede da Infraestrutura de Portugal para 2025, a única informação que consta é a eletrificação da linha do Douro entre Marca e Régua lá para o segundo trimestre de 2027, o que neste momento tenho dúvidas, e para 2031 a conclusão da eletrificação do troço entre Régua e o Pocinho. Sendo que, conforme a IP prevê, só depois da eletrificação chegar ao Pocinho, é que se vai tratar do Pocinho Barca d'Alva. Portanto, espera-se o quê? Mais 10 anos? Quer dizer, isto é... Parece que a IP, o Governo, tem algum problema com a região do Douro, porque com a linha de trás dos montes já sabemos o que é que está a acontecer. E o Douro é mais uma novela ferroviária, porque obras como reabrir um troço que já está mais ou menos feito, que é só restaurar, entre outras coisas, e eletrificar, colocar uns fios por cima, parece que é uma hipopeia, uma coisa tão complicada de fazer em Portugal. Parece que vem o Nostrandamos, uma coisa qualquer. Espera, mas não consigo entender onde é que está a responsabilidade, onde é que está o povo. Eu acho que vai ter que acontecer com em Salamanca, porque há uns tempos houve uma manifestação em Salamanca, 15 mil pessoas, a exigir comboios, como deve ser, para chegar a Portugal e outros destinos em Espanha. Se calhar as populações do Douro também vão ter que se mobilizar, ou na região, ou então vão a Lisboa bater à porta, ou até ao Pragal, quem sabe, há sede da Infraestrutura de Portugal, atravessam um ponto, podem apanhar um Fertax, ir na Estação de Pragal e depois fazer uma marcha a pé ou outra coisa, porque realmente alguém tem que ser chamado à responsabilidade. Uma questão curiosa que é, se o país não está a conseguir modernizar a sua rede ferroviária, e existem estes atrasos todos, e está a querer lançar-se num projeto para construir uma linha de alta velocidade, e se a resposta da IP para responder a esta contradição que é, não conseguimos avançar nas obras, mas vamos lançar um grande projeto, a resposta da IP é, ah, mas a alta velocidade vai ser feita com uma PPP. Então, é legítimo perguntar, nem que seja no plano teórico, porque é que não se fazem minis PPPs por esse país fora, para os projetos da IP no resto do país. Venham lá as PPPs para fazer o resto da modernização da rede ferroviária nacional, se é que isso é, de facto, a solução para que não haja atrasos. Aplique-se, no resto dos projetos, a mesma lógica que se vai aplicar na linha de alta velocidade. Mas o que é certo é que, apesar destes atrasos constantes, parece que o debate público em Portugal anda todo em torno da questão da Bitola e faz-se pouca análise ao que está na causa destes atrasos. Aliás, não há vontade política em fazer auditorias sobre o que se está a passar. Parece que mesmo na Assembleia da República, sabemos que, obviamente, neste momento o foco está, obviamente, nas eleições antecipadas, mas quando não estava, também não houve essa iniciativa por parte da oposição, nem por parte do próprio governo. E a questão é, afinal, andamos todos a falar de ferrovia à boca cheia, mas depois o que conta é a estrada e que os carros estejam todos a circular, porque, afinal de contas, quem decide neste país anda de carro para a frente e para trás e esquece-se sempre da ferrovia. Outro dos temas que trazemos nesta semana prende-se com a única concessão de serviço feita a privados, serviço ferroviário de passageiros. Em Portugal trata-se da ligação entre Roma Aéreo e Setúbal, feita a Fertagos, uma operadora ferroviária do grupo Barrequeiro, e que opera o comboio da ponte com uma fiabilidade acima da média, também num troço muito reduzido, não tem aquele problema do efeito de rede que, por vezes, atrasa comboios, não é um comboio que se atrasa em Vila Real de Santo António, às vezes impacta o Alfa, que depois já tem de chegar mais tarde até ao Porto, e isto, o efeito de rede, acaba por ter muitas consequências também para a ACP, mas o que é certo é que a Fertagos tem sido uma concessão que tem corrido bem na ferrovia. E o Estado agora quer prolongá-la, Carlos Cipriano. O que é que se passa ao certo para se prolongar esta concessão, sem concurso público, o que é que está em causa? Esta já vai ser a terceira prorrogação da concessão da Fertagos. O que significa que, para quem, em 1999, quando começou esta concessão, se esperava que houvesse, de vez em quando, um concurso público para que pudesse entrar novos operadores para explorar esta linha, de facto, o que tem acontecido é que é sempre o mesmo, é o mesmo de sempre. E as razões têm sido várias para que não se lance nova concessão e se mantenha a mesma concessão, negociando uma prorrogação. A primeira vez que se autorou o contrato de concessão foi logo em 2005, por questões financeiras. Em vez de 30 anos, passou a vigorar um prazo mais curto. O material circulante que pertencia a Fertagos passou a pertencer ao Estado e a Fertagos, portanto, pagava uma renda por esse material circulante e passou a haver uma partilha de risco entre a empresa e o Estado. Nesse acordo estava previsto que, se por acaso a taxa de uso aumentasse mais do que X%, e a taxa de uso, de facto, é uma fatura importante na estrutura de custos da empresa, então o Estado teria que ressarcir a empresa por esse aumento da taxa de uso. E não é que foi precisamente isso que aconteceu? Sim, aconteceu. Ou seja, durante o período da Troika aumentou-se a taxa de uso, mas para não penalizar os passageiros, a Fertagos foi impedida pelo governo de fazer repercutir no seu tarifário o aumento de custos pelo pagamento da utilização da infraestrutura. E, portanto, justamente tem que ser ressarcida por isso. Ora, o Estado o que tem feito com a Fertagos é, nunca faz indenizações em dinheiro, faz, digamos, compensações através do prolongamento do contrato de concessão. E, portanto, em 2010 resolve-se prolongar a concessão até 2019, precisamente para que a empresa pudesse recuperar, digamos assim, o dinheiro que devia ter pago pela taxa de uso, para que o Estado pudesse substituir-se do pagamento da taxa de uso. Bom, entretanto aparece a pandemia e durante a pandemia, obviamente, a Fertagos, como qualquer outro operador, rodoviário ou ferroviário, esteve a operar, teve prejuízos e, portanto, tem que ser ressarcida pelo Estado por esses prejuízos. E como é que vai ser ressarcida? Não, não vai ser em dinheiro. É novamente com mais um contrato, com um prolongamento, com uma prorrogação da concessão. E, portanto, eu suponho que isto será, pelo menos, para aí mais uns 4 a 6 anos, talvez 5 anos. E, portanto, temos sempre o mesmo operador, sempre o mesmo operador neste eixo, praticamente há 25 anos. E isso é bom ou mal? Bom, isto daria uma discussão muito interessante para os que defendem a liberalização do setor e a entrada de operadores privados, mas, de facto, aqui não temos um bom laboratório, porque nunca houve oportunidade de permitir que outros operadores, incluindo a própria CPI, pudessem entrar nesta concessão, porque o concessionário tem sido sempre o mesmo, tem justificado as razões para o ser. Também é verdade que se tem portado bem, porque os indicadores, de facto, demonstram que o serviço prestado é fiável e que as pessoas estão razoavelmente satisfeitas. Mas nunca houve oportunidade de testar se, de facto, é bom ou não haver esta concessão. Até porque, do lado da CPI, há quem diga, deem-nos a nós as mesmas condições que deram a ofertar-nos e nós fazemos um brilhareto também igual. Agora, o que está aqui em causa mesmo com esta prorrogação é outra coisa e, de facto, esta outra coisa é que interessa realmente às pessoas. E o que é que interessava às pessoas? Interessava que houvesse comboios suburbanos diretos de Setúbal para a Garde do Oriente. Porque quem vem da Margem Sul só pode vir até Rua Marieiro. Isto é como morrer na praia. Falta depois muito pouco para chegar à Garde do Oriente, que é uma verdadeira placa intermodal onde se pediu apanhar os comboios depois para o centro e para o norte. E, de facto, não é possível. Tem que se mudar depois para um comboio suburbano da CPI para chegar à Garde do Oriente. Portanto, havia todo o interesse que o serviço fosse prolongado até à Estação do Oriente. O que é que falham aqui? Falham duas coisas. Não há comboios e não há linhas. Não há comboios porque a Fertagos opera apenas desde o início com 18 UQEs e são insuficientes para manter a operação que existe e prolongá-la até a Garde do Oriente. E, por outro lado, também não há linhas. Porquê? Porque entre Rua Marieiro e Braço de Prata só havia dupla, não havia quadrupla, como existe no resto da linha da cintura. E, portanto, também não haveria capacidade para ter ali comboios para o Oriente e para o Parto da Fertagos com grande frequência. E, portanto, é necessário que haja obras. O projeto de quadriplicação da IP existe, vai avançar, mas é mais um daqueles projetos em que a IP também não se compromete com nenhuma data. 2027, supostamente. Sem dar por isso, dei-me conta que alguns dos meus últimos artigos no público têm como título IP não se compromete com data para determinada obra. E esta é mais uma. Portanto, a quadriplicação do braço de prata Rua Marieiro é mais uma que há de ser feita, que é necessária para haver esse prolongamento, mas que não se sabe quando é que acontece. E, portanto, não há linha, nem há comboios e temos aqui esta, eu diria, isto é o Missing Link, ou seja, é quase anacrónico, que por apenas um bocadinho não se consegue fazer um bom serviço que se presta às pessoas que vêm da margem sul e que pudesse sair diretamente até a Agar do Oriente. Às vezes questiono-me qual é que é o interesse do grupo Barraqueira em continuar a explorar um serviço em que está estagnado há 25 anos, porque este ano faz 25 anos que circulou o primeiro comboio da Fertagos, porque foram sempre as mesmas 18 automotoras que têm a particularidade de serem detidas pelo Estado e pelas quais a Barraqueira paga um aluguer e a Fertagos está tão limitada que têm de ocupar a linha 3 da estação de Romarieiro porque não há tempo suficiente para recuar para o terminal técnico de Shellas e depois voltar a pôr o comboio a andar. Não, tem mesmo que ocupar a linha 3 porque a margem é tão estreita, são 6, 7 minutos, que a empresa tem que fazer ali a inversão, ali ocupando uma linha, não tem grande alternativa. Custa-me a perceber como é que uma empresa destas, como é que o grupo Barraqueiro se sujeita a isto há tanto tempo. Porquê é que não deixam de ter mais comboios? Porquê é que não há essa possibilidade? Porque o Estado também podia ter uma coisa a fazer, que era o Estado, neste momento, já podia resgatar a concessão que se quisesse, porque isso está previsto num contrato de concessão, mas isso nunca aconteceu e o Estado, pelos vistos, vai continuar sem resgatar a concessão e os comboios poderiam reverter para a CP e, eventualmente, haveria ganhos de escala e deficiência, aliás, a CP até ficava com uns comboios diferentes, porque há 3 anos, 4 anos, os alos de entrada destas automotoras foram alterados, retiraram-se lugares sentados para poderem caber mais pessoas junto às portas. Precisamente, Diogo, isto agora também termino aqui com mais uma pergunta, também no plano de teórico, como fiz há pouco, que é o seguinte, se imaginarmos que o Estado resgata a concessão, havia aqui, pelo menos, uma questão operacional que se resolvia, que era, ao diluir as 18 QE's da Fertarcos no âmbito da frota da CP, a CP, aí sim, poderia, diluindo essas unidades na sua frota, poderia assegurar um serviço suburbano direto de Setúbal à Garde Oriente. Aí sim, teria que gerir melhor a sua frota de material, o seu parque material, mas seria possível, sim, integrar essas 18 automotoras na sua frota e podia, de facto, ter comboios, por exemplo, da Azambuja para Setúbal ou de Vila Franca de Xira também para até Coina e, portanto, ter também a Margem Sul como um prolongamento da sua rede de suburbanos. Passamos dos passageiros para as mercadorias e metemos a carga nos contentores. Aliás, esta semana, os líderes locais e regionais da União Europeia pediram que se fizessem esforços para promover o transporte ferroviário de mercadorias de forma a travar e reduzir o aumento das emissões no setor do transporte. Mas o que é certo é que, Carlos Cipriano, falaste com o Homem Forte da Caputrain Ibérica, portanto, a sucessora da Tecargo em território português, a empresa que inicialmente presenciou o grupo da Motangil e que hoje é uma grande holding que concentra várias transportadoras ferroviárias de mercadorias. E o que ele te disse foi que em primeiro lugar não há problema nenhum com a bitola, o grande problema é com a sinalização e que há margem para crescer e inclusive para levar um contentor de sinos até ao outro lado da Europa. Que boas novas é que te trouxe este presidente da Caputrain Ibérica, Carlos? Bom, não são propriamente boas novas porque ele desfia um rosário de problemas, não é? Primeiro dizer que a antiga Tecargo neste momento acaba por ser Caputrain Portugal que se dilui numa holding que é a Caputrain Europa, basicamente tem sede em França que tem a sua gestão feita a partir de França e portanto há uma Caputrain em Portugal, uma Caputrain em Espanha, uma Caputrain em França e também em vários países, nos países baixos, na Suíça, na Bélgica, etc. E portanto vai ser mais uma dentro de uma holding que vai funcionar dentro desta rede e digamos perde grande parte da autonomia que tinha enquanto Tecargo. Isso não é necessariamente mal, pelo contrário, até se pode dizer que ganha músculo, ganha dimensão, ganha economia de escala porque passa a funcionar no âmbito desta grande empresa, deste chapéu, como dizia o Miquel Levat que é o CEO da Caputrain Portugal e da Caputrain Espanha e é o administrador da Caputrain Portugal e da Caputrain Espanha e também do comitê executivo da própria holding. E portanto ele próprio diz que nem sequer faz muito sentido falar de investimentos para a Caputrain Portugal porque os investimentos são para o grupo e todas as empresas ganham com isso. Bom, do que é que ele se queixa no caso português? Eu perguntei-lhe o que é que está previsto para Portugal, o que é que vai haver de diferente e ele diz que enquanto não se resolve o problema do Covel não há nada para ninguém, não vai acontecer rigorosamente nada. Diz ele, pode-se pensar num pequeno aumento do tráfego em Portugal mas que sem o problema do Covel ele não consegue captê-lo com motivas porque desde 2018 que não há equipamento para isso e portanto a própria Medway também tem dificuldades e qualquer novo operador que neste momento viesse para Portugal teria dificuldades em caso circular porque o Convel que é um sistema de sinalização está obsoleto e ainda não foi substituído por outro mais moderno e portanto só a CP e a carga que têm os últimos equipamentos e não é possível neste momento trazer novas locomotivas sem este problema resolvido. E isto sim é que é o verdadeiro problema da interoperabilidade não é habitual. depois o que é que o administrador diz diz que um estando a CAPTRA em Portugal integrada na rede na Worldic diz que vai ser possível no futuro e dá o exemplo carregar um contentor ou um caminhão em Sines e levá-lo de comboio até à Polónia mesmo que a locomotiva tenha que ser em alguns momentos diferentes e mesmo que tenha que em algum momento ali do corredor mediterrâneo que têm vitola europeia ou na fronteira francesa se faça um transbordo rápido do contentor ou do caminhão para outro veículo que isso não é um problema. No entanto ele diz que para que isto aconteça há problemas a resolver em Portugal e um deles é os elevados custos que a CAPTRA está sujeita no país sobretudo quando comparada com a Espanha. A taxa de uso em Espanha é oito vezes mais barata do que em Portugal em Espanha e nos outros países as operadoras ferroviárias de mercadorias receberam compensações do Estado por causa da pandemia e Portugal é o único país na Europa que ainda não deu essas compensações permitidas aos operadores ferroviários no nosso caso CAPTRA em Portugal e Medway porque o problema transferiam digamos o problema para Bruxelas que ainda não foi decidido e de facto é o único país em que essas compensações não foram atribuídas. Mas o Miquel Limbato vai mais longe e diz que além das ajudas pontuais ele estende a mão ao governo português e diz precisamos de ajudas estruturais porque tendo em conta os custos externos dos transportes e as vantagens do caminho de ferro para a descarbonização é necessário que este setor seja ajudado estruturalmente pelo Estado. E portanto são estas as novidades que ele trouxe. Diogo ouvimos há dias o candidato a primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista falar na vontade de abolir as portagens rodoviárias no interior do país e sobre a ferrovia e portagens ferroviárias nada disso. Eu sei que isso é um discurso que não atrai propriamente as massas o eleitorado não vai logo correr votar porque ouviu que alguém prometeu baixar a portagem ferroviária mas o que é certo é que a cota modal das mercadorias sobre Carris está altamente condicionada em Portugal e está mesmo não está em crescimento precisamente porque há graves problemas no que toca à portagem ferroviária que é excessivamente cara especialmente face ao que constantemente estamos aqui ao lado na ferrovia espanhola e não quero dizer que tenhamos melhores linhas nem nada do género nem mais disponibilidade de rede o que me leva a perguntar se temos as prioridades trocadas e aparentemente isto não é um problema porque os políticos continuam a insistir neste caminho tem um discurso muito bonito para a ferrovia mas depois a portagem ferroviária tem o valor que tem e os incentivos ao transporte ferroviário são o que são Mais uma vez expectativa versus realidade basta lembrar que em Espanha por exemplo os operadores têm compensações com verbas financiadas pelo plano de recuperação e resiliência do lado espanhol em Portugal zero euros mais uma vez linha da beira alta continua fechada fala-se que vai haver uma reabertura em meados deste ano eu começo a duvidar muito desse prazo porque há muitas fotos a circular e há muitas dúvidas que haja uma reabertura lá para meados deste ano e a questão do Convel vamos ter que esperar até ao final do próximo ano porque a CP também tem o mesmo problema da Medway e da Capter em Portugal vão começar a chegar as 22 automotoras para o serviço regional mas enquanto o tradutor não estiver a funcionar um material circulante com a ETCS não combina com o Convel enquanto não houver tradutor não há material novo é muito simples as empresas e as infraestruturas de Portugal foi visada em devido tempo para esta situação mais uma vez responsabilidade zero decisões tomadas tiveram que ser os privados a juntarem-se o mercado a resolver neste caso onde é que está a responsabilidade não há tudo bem o que é certo é que Carlos o diretor da Capitra em Ibérica dá uma declaração que acho que arruma de vez o assunto da questão da bitola ou pelo menos devia arrumar de vez porque é muito interessante quando vemos aqueles programas de televisão que discutem durante horas a questão da bitola e percebemos que são convidados imensos empresários que estão preocupadíssimos com o futuro da competitividade da economia portuguesa e o que é que se está a passar e depois não há grande vontade de ouvir sei lá os patrões ligados ao transporte ferroviário de mercadorias que se calhar deviam ser os primeiros a falar sobre mais condicionantes ao seu serviço e o que vemos de um patrão ligado a este setor neste caso da Capitrain ligado ao transporte ferroviário de mercadorias que na entrevista que deu ao público disse ao Carlos Cepriano o seguinte a bitola não é um problema o debate sobre a bitola em Portugal é muito emotivo mas visto de uma perspetiva europeia não tem qualquer sentido Portugal não deve cometer o erro de mudar a bitola se isso não contribuir para nenhuma melhoria as mercadorias em Espanha vão continuar a circular durante muitos e muitos anos em Bitola Ibérica excepto no corredor mediterrâneo a costa leste da península o sistema ferroviário já tem muitos problemas por favor não criemos mais e eu acho que isto diz tudo e acho que é essencial que fique aqui bem claro que não há necessidade de se criar um novo problema portanto vamos focar-nos no que realmente é essencial interoperabilidade no que toca à sinalização e à eletrificação esse sim é o grande problema que temos em Portugal neste momento Diogo publicas na revista do Expresso uma história sobre a tua viagem desde o sul da Europa no nosso cantinho na Europa Portugal até lá bem acima ao norte da Europa gostava que me relatasse um bocadinho desta tua viagem que fizeste e aquilo que foste vendo nesta viagem que fizeste Diogo eu sinto que andei numa viagem interplanetária praticamente porque quando olhamos para Portugal para o serviço que é prestado não só de material mas depois até o atendimento ao cliente entre outros benefícios e depois começamos a subir Espanha França Alemanha Dinamarca Suíça nem me estava a lembrar da Suíça e depois Suécia e Noruega caramba é um mundo de diferença é quase um planeta porque começamos a viagem em Porto Campanhã num comboio Celta que é um comboio a diesel que circula debaixo de catenária porque Portugal e Espanha continuam sem se entender para um comboio transfronteiriço e já para não falar da velocidade média ser de apenas de 54,5 km por hora é o comboio mais lento de toda esta viagem em apenas 121 km e depois olhar um bocadinho à frente já no outro país em Espanha uma viagem entre Madrid e Barcelona a uma velocidade média de 253,5 km por hora são 200 km por hora de diferença de velocidade média e são dois países que estão um ao lado do outro é impressionante então o objetivo foi viajar entre Portugal e a Noruega da forma mais rápida possível a primeira ideia era ir até Narvik a estação ferroviária mais a norte da Europa só que a viagem foi feita no início de janeiro e o que aconteceu temperaturas negativas de 35 graus celsius corroeram a rede ferroviária bem do norte da Noruega e no norte da Suécia portanto o destino teve que passar para Oslo a capital da Noruega mas mesmo assim as diferenças são impressionantes o atendimento ao cliente por exemplo as viagens que eu tive de cancelar o dinheiro foi devolvido da noite para o dia eu posso contar a história pessoal que esperei seis meses para me envolverem 20 euros de um problema com o comboio que eu tive aqui em Portugal com a CP é um mar de diferenças e o dinheiro só me foi debitado na conta há poucos dias o serviço prestado o serviço de bar de restauração em Espanha por exemplo uma Santos que é aquecida a bordo de um AVE do comboio de alta velocidade como é designado em Espanha a mudança da Bitola em Taboadela à saída de Orense um comboio em movimento a trocar de Bitola sim é verdade nós estamos noutro planeta acontece mesmo o comboio não só muda de Bitola passa da Bitola Ibérica para a Bitola Europeia como muda do sistema ASFA para o sistema europeu ou seja do sistema espanhol para o sistema de comunicação europeu depois em França duas automotoras de alta velocidade que são acopladas e que não só transportam mil passageiros como conseguem atingir os 300 km por hora ver informação nas estações de qual é a localização precisa das carruagens coisa que não acontece nem em Portugal nem em Espanha estações devidamente aquecidas como por exemplo acontece na Suécia há um sem fim de coisas para contar em resumo foram cerca de 4 mil quilómetros um total de 64 horas de viagem um comboio noturno entre Basileia na Suíça e Hamburgo já bem no norte da Alemanha um comboio extremamente confortável e uma belíssima parceria entre a Deutsche Bahn os alemães e depois também os austríacos da OBB outras parcerias transfronteiriças entre a Alemanha a Deutsche Bahn e os DSB da Dinamarca uma locomotiva dinamarquesa com carruagens alemãs são exemplos de cooperação que existem por essa Europa fora e Portugal parece que fica esquecido nesta relação com Espanha apesar de haver tantas cimeiras ibéricas com dois líderes da mesma força política é um mundo de diferenças vale a pena ler porque eu não consigo resumir tudo Diogo vou fazer-te uma pergunta que eu não gosto que me façam ali porque tenho sempre dificuldade em responder a perguntas dessas mas é assim tu atravessaste oito países em comboio vou-te perguntar qual foi o país onde gostaste mais de viajar de comboio onde a viagem foi mais confortável e que mais recomendarias aos teus amigos para viajar em comboio uma viagem que não parece impressionante mas é é a viagem entre Hamburgo e Copenhague porque eu ainda apanhei carruagens da Deutsche Bahn já com uns 15 aninhos mas são carruagens tão abertas os lugares são tão largos a pessoa pode espalhar as coisas à vontade pelo lugar a paisagem muito rodeada de neve e depois grandes obras de infraestruturas há pontes já centenárias há uma ponte centenária ponte de Padburgo que é uma impressionante obra de engenharia centenária com mais de 5 6 quilómetros de toda uma infraestrutura em ferro que se mantém o comboio atravessa aquilo a mais de 100 à hora com todo o conforto eu acho que é a paisagem que mais impressiona porque ninguém espera que aquela ponte já tenha mais de 100 anos e que continue a funcionar em perfeitas condições e que aquele comboio seja tão confortável apesar de parecer já ter uns anos agora claro que em Espanha a velocidade impressiona em França a capacidade dos passageiros e da armação no TGV também impressiona mas eu achei mais engraçada esta viagem entre a Alemanha e a Dinamarca ah e um comboio noturno vale sempre a pena experimentar como é óbvio Diogo Ferreira Nunes podem ler o trabalho dele na revista do Expresso Carlos Chapriano também aqui comigo eu sou o Ruben Martins da minha parte aliás da nossa parte é tudo por hoje foi um prazer estar de regresso a este Sobre Carriz até ao próximo episódio Um abraço para todos O público fica no ouvido